o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazida aí galera o método que você está transferindo as rodas do seu reboque antiaéreo para o seu centro de operação móvel rapaziada é exatamente isso beleza o método top molecada de você está passando as rodas bene o seu reboque para o centro de operação móvel beleza para você entender mais é perfeitamente aí e que tá acontecendo aqui nesse vídeo você vai precisar assistir o vídeo anterior eu deixei o outro link no final deste vídeo aqui que você tá assistindo agora então para você entender como que eu cheguei até o ponto de ter um reboque desse aqui no meu bunker você precisa assistir o outro vídeo no outro vídeo eu ensinei como eu peguei esse reboque aqui e coloquei ele na vaga do original eu tirei o original que tava aqui e peguei esse reboque moda de do meu amigo e coloquei aqui tá bom o tutorial lá tá completo insano vai lá deixa o like lá e já deixa o like aqui para dar aquela fortalecida no canal beleza galera toda uma sessão pública não importa tá bom tranquilo público de convite é solo tá bom e a gente vai transferir essas rodas bene para o reboque ou para o centro de operação móvel do reboque o centro de operação móvel beleza não passa a tonagem das cores assim da 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 estampa e tudo vai passar suas rodas mas é isso que a gente quer tá bom que aí vai tirar essas rodas feio na aqui ó o centro de operação móvel e já vai se tornar um com moda de com roda bene e vai passar placa também galera a placa em anton passa ó tá vendo aqui vai aquele reboque lá tem placa em anton então farol daquele reboque lá galera é vermelho vai passar para esse com aqui ó e esse com não tem como trocar colocar um farol vermelho mas vai passar lá tem placa em anton e farol vermelho e as rodas bene vai passar por com placa em anton veja que a placa é normal a e vai passar o farol vermelho e as rodas bene beleza então vamos lá tutorial muito fácil deixa o like aí para dar aquela fortalecida não esquece bem no mecânico aqui tá antes disso galera vocês já deixa a restauração de vocês no bunker tá bom caso não apareça aí para vocês aqui vocês vai lá na renovação do banco ele compre o dormitório e aí vai aparecer aqui para você selecionar tá bom a sua restauração deixar no bunker e mude o traje ou mude qualquer acessório para poder fazer o salvamento do jogo para você poder aparecer aqui beleza vamos vir na primeira opção aqui no centro de operação móvel cabine a gente vai vir aqui galera em pintura vai vir aqui em cor primária em metálico mesmo tanto faz tá bom e a gente vai vir galera e vamos selecionar qualquer cor aqui tá bom qualquer cor aqui não não importa a cor a mas desde quanto que a é sempre a mesma cor beleza eu vou deixar esse vermelho aqui tá bom galera vermelho tá volto 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 de novo volto como vim agora em trailer vem em pintura cor primária metálico e a gente vai selecionar o vermelho também tá bom galera vermelho aqui ó vermelho agora eu volto volto por secundária metálico vermelho também beleza sempre a mesma cor metálico vermelho ao tudo a mesma coisa beleza vermelho agora eu volto eu volto volto de novo mais uma vez de novo e venho aqui em reboque antiaéreo beleza galera aqui é o seguinte a gente não vai mudar em pintura porque se o seu rebote tiver a cor de mod e não tiver nada selecionado vai perder o mod tá então não vamos fazer isso a antigamente um método aí era assim agora vamos fazer dessa forma aqui e não precisa selecionar cor nenhuma tá bom galera senão vai perder o mod do reboque a gente vai vir arma galera e vai ficar clicando várias vezes aqui com x aqui em cima desse cadeado desse outro aqui vão ficar clicando várias vezes com x ou a se no xbox uma beleza x se tiver no ps4 beleza vamos ficar aqui ó várias vezes aqui apertando tá bom para que o jogo entenda a gente fez uma alteração caso você tem aqui é alteração para fazer passa beleza se você não tiver você vai fazer isso que eu tô mostrando aqui para vocês beleza vou selecionando aqui ó várias vezes não vai acontecer nada tá bom a gente volta uma gente volta duas e fica aqui em cima de reboque antiaéreo aperte start vai vir GTA online e tem online não perdão galera vai vir em amigos e vai seguir qualquer amigo esteja jogando GTA online beleza galera clica aqui para juntar seu jogo tá bom vai solicitar informação não importa se tá com a mira a mesma mira ou mira diferente é só confirmar tudo a gente vai olhar para a sessão e você vai ver que o com já vai estar com as rodas do reboque antiaéreo E tá aí molecada olha só que insano tá arrebenta no botão de like olha aí molecada ó as rodas bene no nosso centro do nosso centro de operação móvel tá bom galera placa eancton aí ó placa do meu parceiro Scott galera ó ó pegou a placa eancton tá bom vamos lá para fora eu acho que eu acho esse aqui tem o farol vermelho sim esse reboque aqui galera o Scott que fez e tem sim a o farol vermelho eu acho mas se não alguém tiver o couro nele depois beleza vamos ver aqui se tem farol vermelho aí molecada farol vermelho rebenta no botão de like molecada ó que insano tá bom o farol vermelho aí do com não tem como colocar farol vermelho no conta bom galera só através do reboque que você pegar não tem que ser um reboque top agora galera você pode mudar aí tranquilamente a cor do seu reboque fazer da forma do seu com fazer da forma que vocês acham que vai ficar combinando beleza espero que vocês tenham gostado já deixa o like aí se esqueceu de deixar o like no começo do vídeo deixa agora beleza vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto